e aí e agora boas e tu estes no canal tentou para mais um vídeo mais um episódio e episódio 28 desta série de fm17 com o Newcastle e estamos aqui para mais três jogos desta vez a do seu fora para a taça de inglaterra quinta eliminatória em casa contra o United para a liga e fora contra o Southampton para a liga também temos com 27 jogos na liga estamos em nono lugar visto que o Bornesmeth passou passou a frente está com o melhor diferença de golos com quatro estamos com três e continua aqui a luta pelo sétimo oitavo e nono lugar com o Stoke também aqui a aproximar-se com 38 pontos portanto temos aqui a luta a quatro pelo sétimo lugar no que toca a taça vamos jogar agora fora contra o Huddersfield e tentar aqui fazer uma fazer no brilharete e tentar passar a sexta eliminatória que é o objetivo era alcançar a sexta eliminatória da taça vamos tentar fazer isso mesmo vou jogar com a mesma equipa que jogou no jogo anterior e siga lá tentar aqui alguma coisa na taça de inglaterra ok temos já aqui prontos para o jogo Huddersfield e Newcastle vamos jogar com a tática mais ofensiva esperar para que para que consigamos marcar golos e ganhar o jogo que era que era um bom objetivo passar a sexta eliminatória alcançar a sexta eliminatória que é o objetivo da direcção para a taça de inglaterra vai ser agora o gol do Huddersfield grande a defesa do Celso Barclay Nuno Santos troca a bola em jogada Rica sai cruzamento Werner grande defesa ganha Rica Shelby troca a bola Nuno Santos Nuno Santos passa por defesa cruza Barclay bem jogado grande arrancada ali do Nuno Santos pela esquerda sai cruzamento Werner não consegue e Barclay finaliza 1 a 0 para nós aos 34 minutos já está intervalo 1 a 0 para nós estamos a ganhar estamos na frente do marcador é o que importa mas mais importante ainda é acabar o jogo a ganhar também pronto eu acho que eu acho que vou fazer duas alterações e do facto de estarmos com o Marlada dois jogadores Marlados não quero correr o risco de acabar o jogo com menos um ou menos dois jogadores isto agora tem sido tem sido habitual no clube e vai continuar a ser uma carta em Richie Barclay bem jogado Werner passa por um passa por dois Palencia Nuno Santos ai Nuno Santos ali a ganhar perde e ganha perde e ganha Palencia também perde ali a bola se há contra-ataque pode ser perigosíssimo olha ali já está que corte que corte do Lascelles a tirar o pão da boca o avançado do Huddersfield aos 80 minutos incrível olha ali igual sozinho já está acabo o jogo empatamos um igual vamos ter que fazer a repetição do jogo por quê pão Risso Fá com chatice vamos ter que repetir o jogo por causa deste gol do Huddersfield ai Phonix pá por cima tivemos o Alfonso é que lesionado gol de tardio, vamos ter que repetir o jogo vamos ter 4 jogos neste episódio pronto vamos ter a repetição do jogo do Huddersfield portanto quando estiver no jogo do Manchester eu volto Ok pessoal, estamos aqui de volta para mais um jogo, Newcastle contra o United, United estão em primeiro lugar com mais 9 pontos que o campeão atual aqui é o Tottenham, vamos aqui tentar fazer pontos contra o atual primeiro lugar, pronto, não é grande coisa a dizer, vamos jogar em casa, vamos jogar com a nossa tática mais ofensiva, o 11 habitual, não haverá alterações, portanto, quer dizer, vai haver alteração na defesa de direitos porque o Fernando Fonseca ainda continua lesionado daqueles 12 dias e será o Palencia titular, portanto, vamos continuar, vamos tentar fazer aqui alguma coisa contra o Manchester United. Ok, estamos aqui pronto já para o jogo, eu creio que o United tenha qualidade suficiente para ganhar hoje o Newcastle, tarefa de comunicação não será fácil com a ausência de Fonseca e Garcia, portanto, duas baixas na defesa. Ok, siga lá, de qualquer das formas vamos jogar aqui o mais atacante possível, sabemos que em casa as nossas odds são maiores, portanto, olha, ganhamos já ali na palestra, pronto, já perdemos. Esta palestra é importantíssima. Vamos ver o que é que fazemos aqui no jogo. Amarelo para o Rika, portanto, um zero para o United, não acredito, vamos perder o jogo. Ok, estamos a perder um zero ao intervalo, vamos tentar fazer melhor na segunda parte, esqueci-me aqui de fazer alterações, mas vou tirar o nosso central e a defesa esquerda, por causa dos amarelos, tem que ser na hipótese. Siga lá a segunda parte, tentar aqui melhorar o que é que fizemos na primeira. Ganho o Shelvin, Nuno Santos, Daym Barclay, Barclay pode sair cruzamento, tira cruzamento, Werner. O Werner a fazer aqui o empate, um igual, 17º golo da temporada para o Werner. Grande passo ali do Nuno Santos para Barclay, Barclay irá vir à linha, a cruzar e o Werner a empatar ali o jogo, um igual. Acabou o jogo, um igual, empatamos aqui em casa contra o United, o líder do campeonato, o que é muito bom, ganhamos aqui pontos, tiramos pontos ao líder e ganhamos um ponto. De qualquer forma, mas empatámos o jogo, o objetivo era ganhar os jogos todos a fim, portanto, não podemos perder pontos se queremos subir, se queremos subir na classificação, se bem que era contra o United e era um jogo muito, muito difícil. Estamos provisoriamente à frente destas equipas que estávamos a falar há bocado, Liverpool, Bournsmouth e Stoke, se bem que o Stoke já jogou e perderam. Vamos esperar pelos resultados do Liverpool e do Bournsmouth, de qualquer forma, mas faltam ainda 10 jogos para o fim do campeonato. Quando estivermos aqui no jogo do Waterfield, eu volto. Ok, pessoal, estamos aqui de volta para a repetição do jogo para a Taça da Inglaterra, a quinta eliminatória desta vez em casa. Vamos jogar novamente contra o Waterfield, com novamente a tática igual, vamos só trocar aqui o Leco pelo Wilson e vamos seguir para o jogo. Tentar, obviamente, passar esta eliminatória e chegar a alcançar a sexta eliminatória, que é o objetivo de direcção. Bom, quem siga lá, vier junto, palestra, agora lá, agora lá, agora lá, agora lá. Ah, ganhei-me ali no palestra. Vamos lá seguir para o jogo, tentar aqui ganhar o jogo, tentar ganhar a eliminatória e passar a próxima fase, era importante. eini lá, Chelsea, 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 Getting to Santos, Chelsea, Roberts, Chelsea, 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 Chelsea. Um, Santos. Também, boa troca de bola, boa posse de bola. Barkley, pode arrematar, Granda-gol. Grande gol do Barkley, 1 a 0 para nós aos 6 minutos. Muito bom arranco do primeiro par para nós. Décimo gol do Barkley, 1 a 0. Mais um canto desta vez no Santos Barclay ganha ali a bola Ritchie Grande golo Grande golo do Ritchie Que golão Que golão do nosso O que é? Fora de jogo Como assim? What? Ritchie Troca com Barclay Tem Ritchie novamente Pode ser cruzamento Sai cruzamento Werner Werner a finalizar Grande finalização do Werner Mais um golo para a conta pessoal 18º golo 2-0 aos 28 minutos Agora pode ser que o ataque para nós Nuno Santos Nuno Santos Que rapidíssimo jogador Sai cruzamento Bola no poste Talvez se vai fazer falta vai para a rua Werner Para a frente sozinho Werner Dei a Ritchie Vai arrematar Bola no poste novamente Incrível Bola no poste novamente Segunda bola oposta do jogo Vem o Werner Vai sair cruzamento Vai sair cruzamento Ritchie Werner Werner a fazer o 3-1 Aos 44 minutos em cima do intervalo Werner Mais um golo para a conta pessoal Chegamos no intervalo a ganhar 3-1 contra esta equipa do Wattersfield Na repetição do jogo da taça Siga lá para a segunda parte Tentar ampliar o resultado E manter A vitória nas mãos Vem a Vieira Barclay Vieira Tiago Dias Daí um Werner Penalty Penalty sobre o Werner Pode sair agora o 4-1 O 4-1 acaba com o jogo do Werner Chegando a defesa O Werner ainda Outra defesa Mas aqui prestes a terminar o jogo E ainda Ainda é o golo do Wattersfield 3-2 92 minutos Vai terminar o jogo Eden Reika Tiago Dias Já temos quase a chegar os 93 Acabou o jogo Acabou o jogo Passamos na taça No jogo de repetição Ganhamos 3-2 em casa E passamos para a sexta eliminatória Chegamos então ao objetivo Que a direção tinha pedido Sexta eliminatória da taça a Inglaterra Segura a vitória em sessão de James Park Quinta eliminatória vencemos Newcastle West Bromwich Ainda podemos aqui passar também Na sexta eliminatória Era bom Era bom fazermos isso E será 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 Neste episódio Ou não 1-2-3 4 Não No próximo episódio jogamos para a taça Portanto quando estiver no jogo do Southampton Eu volto Ok pessoal Estamos aqui para o último jogo do episódio Vamos lá Tentar fazer alguma coisa contra esta equipa do Southampton Tanto que estão a fazer um bom campeonato Estão em 5º lugar neste momento Ok Estão tudo preparado Estão em 5º lugar E estão muito Muito bem Siga lá Um Wellbeck na frente Ward-Prowse Cédric à direita Boa equipa Sinceramente Vamos lá Vamos ver se nos enganamos aqui na palestra Bem mais um grande jogo Sou tanto Estão em 5º lugar Estamos a 10 pontos deles Portanto Não fazem nada fácil Aidan Shelby Pra Iti Grande bola para o Nuno Santos O golo O golo do Nuno Santos Decapiceamento Incrível como é que a bola entra Grande golo O Rich ia fazer um cruzamento enorme E eu pensava que o Nuno Santos ia cruzar novamente Mas acabou por o capsear E teve sorte ali no No ressalto no chão Ok Estamos em intervalo Estamos a ganhar um 0 Já ia dizer que estamos empatados What? Estamos a ganhar um 0 Houve apenas aquele lance que nós vimos Do golo Vou trocar o Rika pelo Palencia Por causa do amarelo E vamos para a segunda parte Tentar Continuar com a vitória nas mãos Shelby Lascells Bora lá equipa Concentrar novamente O Elbeck Pá Fonics Como é que é possível Porquê que eu digo Porquê que eu digo Coisas Porquê que eu digo coisas 30 segundos 30 segundos da segunda parte Estamos empatados já Para Barclay Venha Barclay Para lá equipa Bora lá precisamos da vitória Palencia cruza a bola Leco Bora Leco 2-1 80 minutos 80 minutos Já trocar a tática Despreste-se a acabar o jogo 91 minutos Tudo a defender Equipa Tudo a defender Ben Amelie Ganha a bola Basta ganhar o jogo Pronto Está A substituição do Leco O Leco é entrar para fazer O golo da vitória Mais um golo importantíssimo Do Leco Muito bom 2-1 Ganhamos ao quinto lugar E passamos para o sétimo Improvisariamente Portanto estamos neste momento A 7 pontos Do quinto lugar É possível É possível Cada vez que começa a acreditar Mais cães nesta equipa Muito bom Muito Muito bom Liverpool empatou com o Everton Só estamos tendo Perder connosco Estou que perderam Ok Estou na corrida Pela Liga Europa Deixamos cá ver Competições Falta jogar O Born's Mouth Estão atrás de nós Neste momento Estamos a 7 do Southampton Que agora passaram para 6 Ok 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 Siga lá Calendário Neste episódio Vamos então O Huddersfield fora Para a Taça de Inglaterra Que empatámos um igual Tivemos que fazer a repetição Do jogo Que depois ganhamos em casa 3-2 Na repetição da quinta eliminatória Passamos então para a sexta eliminatória Que vamos jogar no próximo episódio Contra o West Bromwich Depois Jogamos contra o United Em casa Empatámos um igual E agora jogamos contra o Southampton Que ganhamos 2-1 fora Para a Liga também Portanto Estamos muito Muito bem O que é que vai acontecer no próximo episódio Mais 3 jogos Mais 3 jogos Sim Mais 3 jogos Depois Depois dependendo do que acontece na taça Vejo se faço mais um ou não Portanto vamos ter mais 2-3 ou 4 jogos Não sei Ai quais jogos 2-3 ou 4 episódios Até o fim do campeonato Até o fim da temporada Vamos ver o que acontece Já no próximo episódio Vamos ter Em princípio West Bromwich em casa Para a taça de Inglaterra Sexta eliminatória Swansea em casa Para a Liga E fora contra o Norwich Ainda na Liga Vamos ter Até o final do campeonato 2 jogos importantíssimos Aliás 3 jogos importantíssimos Se bem que eles vão ser todos importantes Por causa dos pontos Mas pronto Arsenal Bournemouth E Tottenham 3 jogos Que não podemos perder Não podemos perder Muitos pontos Pronto Vai ser complicadíssimo São equipas que estão na frente E vai ser muito difícil Portanto Ainda há muito Muito sangue Até o fim Até o fim da temporada Fiquem por aí para ver Espero então que tenham gostado Meio tão gosto Se gostaram Se inscrevam no canal Se ainda estão subscritos Fiquem bem Grande abraço E até amanhã Se ficaste até aqui Clica num dos vídeos Para mais conteúdo Clica também no meio Para subscreveres o canal Se ainda não estás subscrito Obrigado E até a próxima